Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Está aqui, no alto dessa apresentação nós temos o endereço do nosso site, matematicamutofácil.com O nosso site, gente, é um site 100% gratuito. Ele tem o ensino fundamental completo, está completinho, tanto a parte de aritmética, a parte de álgebra, a parte de geometria e também a parte de análise. Exercícios propostos, exercícios resolvidos e toda a teoria. Está completinha a teoria e é um site 100% gratuito. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar, para um concurso público, né? Gente, a dica está dada, não deixe de visitar o nosso site matematicamutofácil.com É um site 100% gratuito, onde você tem a matemática do ensino fundamental completinha para que você possa estudar. Perfeito? Essa videoaula você está assistindo no canal YouTube, no portal YouTube, dentro do nosso canal, o canal Professor Luiz Fernando Reis. Se você puder dar um like nas nossas videoaulas, se você puder se inscrever em nosso canal, né? Se você puder continuar visualizando nossas videoaulas, eu só posso te agradecer e agradecer muito. Está certo, gente? Vamos trabalhar, então? Vamos fazer mais uma videoaula resolvendo, certamente, uma questão de concurso, um reforço de conteúdo. Gente, é isso aí, tá? Conto com vocês, espero o apoio de vocês, o carinho de vocês, e é isso aí, gente. Não deixe de visitar o nosso site matematicamutofácil.com e vamos, então, para a nossa próxima videoaula. Estamos de volta resolvendo mais uma questão aplicada nas escolas especialistas da aeronáutica 2017. Uma questão de contagem, um probleminha de contagem. Bastante interessante. Vamos ler a questão, olha só, fácil, não é difícil, mas é interessante, tem um dado bastante interessante. Em um campeonato de tênis estão inscritos 10 militares. Para disputar o campeonato, esses militares podem formar pontinhos, duplas, diferentes. Aí vem quatro itens, vamos ver qual deles será o verdadeiro. Bom, gente, olha só, basta entender o seguinte, vamos imaginar, olha só, são 10 militares, perfeito? Então, vamos pensar que eu tenho o direito, por alguma razão, de escolher, né? Quem vai, com quem eu vou fazer dupla, perfeito? Então, olha só, eu, né, eu estou, me isolei do grupo, então ficaram restando 10, 9 militares, né? Eu sou o décimo, perfeito? Gente, eu posso escolher quantos militares? Eu posso escolher 9 militares, né? E aí, com isso, eu percebo o seguinte, quer dizer, cada um desses militares poderá escolher 9 outros militares, os que sobraram. Então, olha só, quantas duplas eu posso formar? São 10 militares, cada um deles poderá escolher 9 dos outros, perfeito? Só que eu tenho 90, né? 10 vezes 9, 90. E por que eu estou dividindo por 2? Sabe por quê? Quando eu faço a dupla, por exemplo, Pedro e Antônio, né? É a mesma dupla que Antônio e Pedro. Então, eu estou contando duplamente a quantidade de duplas. Então, o que eu teria? 10 vezes 9, 90, sobre 2, 45. São 45 possibilidades, são 45 duplas possíveis, perfeito? Vamos pegar, para vocês entenderem um pouquinho melhor a dica. Se eu estiver aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, vou pegar aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Eu tenho aqui no Rio de Janeiro 4 equipes de futebol, as mais importantes, né? As maiores, de maiores torcidas, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Gente, quantos jogos o Flamengo poderá fazer? Ele poderá fazer 3 jogos, com cada um dos times adversários, Fluminense, Vasco e Botafogo. Perfeito? E o Vasco poderá fazer quantos jogos? 3 também, né? Com Flamengo, com Fluminense e com Botafogo. E a gente percebe o seguinte, mas quando eu contar tudo isso junto, eu vou perceber que Flamengo e Fluminense estão jogando, né? Da mesma forma, Fluminense e Flamengo. Ou seja, essa dupla Flamengo e Fluminense é a mesma dupla Fluminense e Flamengo. Perfeito? É por isso que eu dividi por dois. Então, se, por exemplo, o militar Pedro escolheu o Antônio, quando chegou na hora do Antônio, ele escolheu o Pedro. E ficou Antônio e Pedro, que é a mesma dupla. Pedro e Antônio e Antônio e Pedro formam a mesma dupla. É por isso que eu dividi por dois, tá certo? Então, são quantos? São 10 militares, cada um deles pode escolher 9 parceiros para formarem com ele uma dupla, né? Só que eu tenho que dividir isso por dois. Porque, da mesma maneira que esse escolheu esse, né? Esse escolheu aquele. Tá certo, então? 90 por 2,45, resposta certa é a letra T. Mais uma questão resolvida. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos conheçam. Visitem o nosso site. São mais de 320 páginas especializadas na matemática do ensino fundamental. Por lá, o amigo vai encontrar a matemática completa do ensino fundamental. Álgebra, aritmética, geometria e análise. Prontinha para você estudar teoria completa, exercícios propostos e muitos exercícios resolvidos. Então, você que está se preparando para o ENEM, para o vestibular, uma escola técnica, uma escola militar, para um concurso público, não deixe de conhecer o nosso site. E tem um detalhe importantíssimo. Nosso site é 100% gratuito. Tá certo? Você fica livre para estudar quando quiser, quando puder. Dê um tempo, dá uma passadinha lá. Eu garanto a você que vale realmente a pena. É muito conteúdo gratuito à sua disposição. Você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis. Se você puder se inscrever em nosso canal, vou te agradecer. Vou te agradecer muito também. Afinal de contas, a gente precisa desse apoio, dessa força de vocês. Tá bom? Se inscreva em nosso canal. Tá bom? Eu vou te agradecer, vou te agradecer muito. Bom, fica daqui, meu. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção. E até a nossa próxima videoaula.